E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, você e a Brita, pessoal. Pessoal, vou mostrar um negócio pra vocês aqui na moto, que eu tive, que eu já arrumei, já foi consertado, tá? E eu vou pôr os vídeos aqui na frente do que foi feito, tá? Pra poder ajustar. Tá vendo a seta aqui, ó? Essa seta aqui e essa aqui tava com jogo, ó, essas duas setas. Elas estavam com jogo e conforme você andava, ela fazia um certo barulho, né? Porque ela tava jogando assim, tava bem... não tava muito, mas tava. E pra poder arrumar isso aqui, tem que tirar o sissibar, tem que colocar a moto no elevador, né? E num primeiro momento achou-se até que tinha que mexer em alguma coisa a mais aqui, porque quem ia fazer o serviço é os meus colegas lá da Kawasaki, né? Pessoal de lá. A concessionária é mais próxima aqui em Ribeirão, da minha casa. Tem a Italian Shopper, que poderia tá vendo pra mim, mas o pessoal tá sem agenda, porque final de ano, só depois de janeiro, lá pra metade do mês. Então o pessoal da Kawasaki falou, não, traz aqui que a gente faz pra você, não tem problema nenhum. Beleza? Então eu levei lá. Então eu tô mostrando pra vocês, ó, já tá consertado, beleza? Tá top, a gente vai andar com a moto agora e eu vou pôr os vídeos da moto desmontada pra mexer nisso aqui, pessoal. Dá um trabalho, vocês não fazem ideia, é o trabalho que dá pra apertar essas duas setas aqui. Mas foi top, pessoal. Deixa eu desligar meu beeline, ó. Eu deixei ligado. Vou desligar porque eu não tô usando agora. Isso aqui é um GPS, tá, pessoal? Quem não sabe, isso aqui é um GPS, super bacana. Quem não conhece e quer saber mais sobre esse GPS aqui, ó, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz do Unbox e também de a gente fazer uma volta com ele, usando ele pra explicar melhor, tá bom? Bom, vou subir na moto. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Vamos passar a vinheta, galera. Roda a vinheta. É isso aí, galera. Voltei, voltei. Pessoal, eu tive então lá na Kawasaki hoje pra arrumar a seta, eu filmei, tá? O trabalho dos meninos lá. E assim, essa moto aqui, ela é uma moto que, assim, sinceramente, até hoje eu não tive um problema com a moto. A seta tava com o jogo, mandei. Eu, com certeza, se eu tivesse levado ali na Itália Show, eu precisaria fazer o serviço bem mais rápido, né? Porque ele deve ter as ferramentas ideais já pra mexer com a moto e tudo. E já tem a prática. Mas, enfim, o pessoal lá da Kawasaki fez o serviço de primeira, viu? De primeira. Mas deu trabalho, pessoal, porque tem que tirar o city bar, tem que pôr a moto no elevador, né? Pra você ter mais flexibilidade de manutenção e tudo mais. E aí vocês vão ver no vídeo aí o que foi feito, tá? Foi bem legal mesmo. Eu deixo registrado pra minhas recordações, beleza? Super bacana, galera. Super bacana. Beleza? E, ó, não esqueça, viu, pessoal? Se vocês quiserem fazer seguro de carro, moto ou bike, né? Procura Chase Corretora de Seguros. Essa moto aqui, o seguro foi captado pela Chase. Eles fizeram pra mim pela Allianz, e o preço ficou muito baixo. Seguro completo, com tudo, né? Tabela VIP, com indenização a terceira, né? Tem de tudo no meu seguro, entendeu? É muito legal. Então, assim, vale a pena, tá? Pede pra eles aí, sem compromisso, beleza, galera? Bom, voltei, voltei, voltei. Tô andando aqui com a Brita, já arrumou a seta, agora tá beleza. Teve que apertar aqui na frente também, tá vendo? Então, o que que acontece, pessoal? A gente tem que sempre tá observando a nossa moto, né? Uns detalhinhos que dá pra gente já ir resolvendo. Vamos resolvendo. Pra que deixar, né? Aí eu levei lá na Cavazá, que eles fizeram um serviço de primeira. Eu vou pôr aí pra vocês verem, tá bom? Segue o vídeo, turma. Aí, galera, voltei. A moto tá aqui no elevador, né? Tá bem segura, amarradinha, ó. O pessoal já prendeu tudo. Me parece que não vai precisar, né? Tirar isso aqui. O Dé falou que não vai precisar. Eu vou confirmar com ele, mas ele não tá aqui. Mas eu achei legal filmar a moto aqui, ó. Do jeito que ela tá agora. Indo pro conserto, né? Tá indo pro centro cirúrgico, pessoal. Então, ó, talvez não vai precisar arrancar nada disso. Ô, Dé, não vai precisar arrancar, né? Que você falou, né? É. Vou tirar os suportes e materiais agora. Eu tava olhando por baixo aqui. Realmente, você não precisa arrancar. Tá vendo, pessoal? É bom deixar com quem conhece, né? Que já é mecânico. Eles sabem o que tá fazendo. Beleza. Eu não sei se a Harley tem alguma chave que coloca aqui e faz por fora, pessoal. Eu não sei. Mas... Tem que desmontar, né? Tá vendo? Às vezes tem um coxinho que tá com folga ali. Ah, tá. Pode ser que tá apertado, mas o coxinho de borracha tá folgado. Então, hoje ela dá certo. Então, é isso aí, galera. O Dé vai pôr a mão na massa. A hora que tiver pronto, eu volto, pessoal. Daqui um pouquinho, eu volto, turma. Ô, galera, voltei. Olha esse bar da moto aqui, ó. Tirou, né? Olha, pesado, pessoal. Isso aqui é ferro puro. Olha que peso. Vai pesar uns 3 quilos esse negócio. A moto sem o CC Bar, pessoal, fica bonita, hein? Todo mundo gostou. É que eu não posso ficar sem, pessoal. Porque eu levo meu filho. E aí, o CC Bar, na minha... Eu achei bonito, assim. Desculpa, galera. Eu achei super bonito a moto sem o CC Bar. Pensei e cogitei em deixar sem, mas eu vou colocar de volta. Sabe por quê? Porque meu filho anda muito comigo. E, às vezes, eu ponho um segundo capacete ali. De apoio, né? Ele serve e também serve de apoio para você amarrar uma bagagem e tudo mais, né? Mas ficou bonito, hein? Tá conseguindo de apertar? Vou soltar para ver. Ah. Calma aí, pessoal. Olha o 10 mexendo aqui. Vamos lá. Tá vendo, pessoal, como é que dá trabalho esse negócio? É... Quem sabe, sabe, né, galera? Sabe o que está fazendo, ó. Mas olha que legal que ficou, pessoal. Sem o CC Bar. Ficou bonito, né? Olha aí. Beleza? O 10 não viu necessidade de arrancar o amortecedor. Ele já percebeu que dava para mexer sem... Por esses problemas. Melhor para todo mundo, né, pessoal? É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto. Ô, galera, voltei. O 10 viu aqui o tampão, né? Esse aqui é o tampão da primária, ou, Gustavinho? É a caixa primária. Caixa primária, né? O 10 viu aqui que estava meio... Meio opaco. Olha o que o garoto está fazendo para mim, ó. Massa de polir, pessoal. Ele está polindo aqui para mim, ó. Caprichadinho. Está vendo? Eu nem cheguei para pedir isso. O pessoal já vai fazendo um bom serviço, né? Outra coisa que ele fez aqui, que eu achei bacana. Ele tirou essas ruelinhas que estavam aqui, ó. E pintou tudo de preto. Daqui um pouco ele vai colocar para não ficar a ruela prateada no meio do preto aqui, ó. Pessoal, está vendo? É caprichado o pessoal aqui, né? Olha aí. Olha aí. Vai dar um outro grau na moto. Nem parece que é a mesma moto. Ah, galera! Gente boa! Daqui um pouquinho eu volto, turma. Esse aí, galera. Voltei. Ó. Determinou o serviço. Olha aqui, pessoal, ó. Ó. Não mexe, ó. Está perfeito, ó. Ó. Perfeito. Vou ligar a moto. Deixa eu ligar a moto. Olha aí, ó. Aqui, ó. Ele deu uma polida aqui para mim. Tirou aquela... Que ele... Estava meio... Meio fosco, né? Ó. A moto vibra, gente. Olha aí, ó. 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 Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Caiu. É isso que é Harley, gente. É isso aí. A seta está funcionando, ó. Vamos apertar aqui, ó. Está vendo? Está funcionando aqui. Apertou essa também estava solta. Então agora está certo, ó. Beleza? A seta daqui, ó. Funcionando. Ali está funcionando. Podia piscar aqui, né, manézinho? Piscar alerta. Melhor. Olha aí, pessoal. Tudo funcionando, ó. Beleza? Mais um serviço perfeito. Feito aqui com qualidade. O pessoal deu um trato na moto. Deu a polida ali, ó. Pintou o parafuso lá de preto. Poliu até os parafusos aqui, pessoal. O dé. Está vendo? Cada parafusinho desse aqui, ele deu uma polidinha, ó. Só para dar uma melhorada no visual, ó. Beleza? É isso aí, galera. Aqui, ó. Está vendo? É isso aí. Mas o videozinho já está ficando grande, turma. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou! 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 Fechou!